Fala, galera! Dizascope, Doutor Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast toda segunda-feira, 10 da manhã, nessa mesa abençoada. Não é sempre nessa, né? Mas é uma mesa sempre abençoada de comunhão, de conversa. Eu sou muito abençoado antes de todo mundo. Depois eu compartilho isso com vocês. E hoje não vai ser diferente? Segunda participação da minha convidada aqui. E vai ser demais. Estou dando uma segunda chance para ela aqui. Vocês vão ver. Uma segunda chance para ela compartilhar com a gente. Vamos lá, vamos embora. Tamiris Garcia, minha amiga. Meu amigo. Que honra. Mais uma vez. A honra é minha sempre. Foi muito bom. Foi muito bom aquele podcast que a gente fez junto, que a gente conversou. Mas você falou para a Val, não, eu saí decepcionada. Eu queria ter feito outra coisa. Então vou dar uma segunda chance. Cara, eu sempre saio bolada. Tipo, eu podia ter falado mais de Jesus. Eu podia ter. Acho que eu falei demais de mim. Entendi. Eu saí assim. Cara, eu podia ter falado mais. Mas você é uma pessoa assim, um pouco mais assim, exigente, perfeccionista com as suas coisas ou não? Sou. Acho que não perfeccionista, mas sou exigente, principalmente quando diz respeito às coisas do Senhor. Eu sou bem criteriosa. Tem um amigo que fala que eu sou chata. Aí eu falo, não, não sou chata, sou criteriosa. Entendi, entendi. Você fez uma palavra melhor, né? É, mas eu sou chata, no fim das contas. Mas é, cara, porque o nosso tempo tem que ser bem ocupado, bem usado. E principalmente, vai, na internet tem tanta coisa rolando, a pessoa vai parar para ouvir. Eu preciso aproveitar essa oportunidade. Pregar o Senhor, falar do Senhor a tempo, a fora de tempo. Mas ao mesmo tempo também, depois, né? De ver o que aconteceu e tal. Recebi muitos testemunhos, mas muitos mesmo testemunhos depois daquele nosso podcast. E acho que foi o que o Senhor fez com o cego, né? A gente estava até falando aqui um pouco mais cedo. Sim. Eu podia aqui soltar um milhão de versículos e as pessoas dizerem, uau, como sabe a Bíblia, né? Mas, para mim, é uma coisa que foi, cara, eu era cego. Agora eu vejo. Isso aqui foi o que o Senhor fez na minha vida. Isso aqui foi o que o Senhor transformou no meu coração. Isso que Ele ainda está fazendo. Então, eu tenho descoberto essa ferramenta do Espírito Santo. A forma de pregar, né? Muito mais do que uma palavra que é sabida, que é vivida, mas que ela é vista na nossa vida. E as pessoas podem dizer, eu também quero isso. Eu percebo isso de forma muito clara, assim. Tem pessoas pregando que falam tudo o que você já sabe, entendeu? Mas algo começa a queimar dentro de você quando ela está falando daquilo, porque ela é a mensagem, né? A vida dela vem acompanhada. Então, fala, poxa, a gente precisa falar de Jesus para as pessoas. Aí o cara começa a contar para você do que ele fez ontem no restaurante falando de Jesus. Aí você fala, cara, eu já sabia que tinha falado de Jesus para as pessoas, mas agora vem acompanhar de carne, né? E eu acho que essa é a parada de Jesus, né? Encarnar, né? O verbo encarnado, né? Por isso que eu acho que o testemunho é tão poderoso, né? Quando você compartilha. E eu queria começar com você, antes de te dar toda a oportunidade de falar de Jesus. Mas falando de Jesus. A grande diferença do podcast do primeiro para hoje, se chama John, né? Sim. Nasceu o John. Quando a gente gravou, você não estava nem grávida, né? Porque faz mais de um ano. E acho que não, né? Não, não estava. Não estava. No mês seguinte eu engravidei. E é um grande testemunho, né? Porque eu lembro que você compartilhou sobre não poder ter e algumas questões relacionadas à fertilidade. Sim. Tanto eu quanto o meu esposo, né? O Daniel. É verdade. O Daniel também. O Daniel teve câncer, né? E aí com toda a questão do tratamento, cirurgias que ele precisou fazer, mais a quimioterapia, os médicos falam para ele, olha, você nunca vai poder ter filhos. No seu caso é só adoção. E eu, desde os 14 anos, que eu lutava aí com endometriose, adenomiose, mioma, síndrome do ovário policístico. Escolhe uma coisa, né? Endometrioma. Eu tinha tudo. Cara, foi triste. Eu cheguei a marcar três vezes cirurgia para retirar o útero. Chegava na semana, os médicos falaram, não, olha, você é muito nova, vamos tentar outra coisa. Então, eles tentavam só manter o meu útero dentro do corpo para eu não precisar retirar todo o aparelho reprodutório, né? Porque... Tem outras repercussões, né? É, questão hormonal e tudo mais. Mas passei por vários tratamentos. Fiquei de menopausa química, me induziram a menopausa química com um remédio para câncer de próstata, na época, que era experimental, a gente falava, ó, vamos tentar para manter o útero aí no corpo e tal. E no fim deu certo, fez efeito, mas aí fiquei com essa menopausa química aí uns quatro anos, quase cinco. E... Mas era isso. E tinha todos os... Todos os... Os sintomas. Os sintomas. Meu Deus do céu, era terrível. Porque uma coisa é você estar mais velha e, né, ter passado pela vida, outra coisa é você ter 18 anos e com a menopausa, né? Tipo, você tá lá com aquele calorão e o que que foi? Não foi nada, me deixa, né? Mas foi bem puxado, assim, na época. E fiz todos esses tratamentos, assim, então já fazia 10 anos que eu não tinha um período normal, né, das mulheres, não tinha menstruação nem nada. Só que aí, desde que a gente casou, a gente tinha uma certeza, assim, de que o senhor faria, a gente sempre soube. É? A gente sempre soube. Quando o Daniel me chamou para conversar, antes de me pedir em noivado, né, ali naquela semana, assim, uns quatro, cinco dias antes de ele me pedir em noivado, ele me chamou para jantar, para comunicar um pouco comigo, assim, dizer, olha, Deus falou comigo, você é minha esposa, e eu falei com ele, ó, beleza, Deus falou comigo, você é meu esposo e tal. E aí ele me falou, foi muito engraçado, porque ele falou para mim assim, olha, eu só preciso que você saiba alguma coisa que é importante antes de avançar, qualquer, né, antes de pedir em casamento, antes de a gente casar, qualquer coisa assim, eu não posso ter filhos. E aí eu desatei de rir, cara, eu ria, ria, ria na mesa e ele, tio, o que você vai fazer? E eu falei, cara, também não, é nós, né, tipo, beleza. E aí a gente combinou, não, topa adotar? Topa, então pronto, então qualquer coisa a gente adota, de qualquer jeito a gente tem a adoção no nosso coração, mesmo que o senhor não tivesse dado filhos naturais, mas ali a gente soube, não, a gente crê que o senhor vai fazer. E aí isso foi 6 de outubro de 2021, a gente está em 2023. Aí a gente, beleza, a gente casou de 19 de março de 2000 e, pera, estou perdida, 2020 e... Foi 2020 então isso? É, 2020, isso, eu casei em 2021. Isso. E aí a gente casou e eu fazia, todos os meses eu fazia o teste de gravidez. É mesmo? Eu fazia, cara, porque como eu não tinha um período, eu pensava, o dia que Deus fizer um milagre, eu quero saber rápido, porque demora a barriga crescer, demora até o bebê mexer e tal. Então eu falava, não, eu quero saber logo. Então todo mês eu fazia o teste de gravidez, todo mês eu fazia. E aí eu me lembro que foi, a gente casou em março, em abril, no meu aniversário o senhor me deu uma palavra, a Isaías, que diz, Isaías 66, né, que diz, olha, não teve força, sem nem ter feito força, deu a luz ao menino. E aí eu falei, senhor, o que o senhor está falando, né? Porque sempre, é engraçado que para mim, sempre no meu aniversário, acho que até cheguei a comentar um pouco sobre isso no outro podcast, né? No meu aniversário, eu tiro um período, é quase como a virada do ano para mim, é mais do que a virada do ano para muita gente, para mim é no meu aniversário, que eu sinto que o senhor sempre está trocando ali de ciclo, tem uma coisa nova para me falar e eu sempre vou ali. E nesse dia o senhor me deu essa palavra e eu não entendi nada, falei, como assim? E ele falava sobre isso, né? Sobre o senhor humilhar os seus inimigos e ele dar a força para nascer e antes mesmo de fazer força nasceu um menino. E eu não entendi, falei, tá bom. Fiquei com essa palavra e aí passou um ano, quando foi em janeiro, era 17 de janeiro, a gente tinha ido ministrar na Flórida. Ah não, antes eu preciso voltar. Essa história é meio longa, mas é boa. E foi agosto. Agosto a gente estava num culto na casa do pastor Rafael, o apóstolo Rafael Conrado. A gente estava lá, todo mundo adorando e tal. E ali o presente de Deus e paz, o senhor começou a falar muito comigo e eu comecei a liberar um espontâneo. E era como se fosse o senhor falando com as pessoas que estavam ali, né? E obviamente comigo também. Os seus esforços não me compram. Você quer me conhecer? Vem descansar. E aí liberei. Foi violento para mim, assim. E ali, para mim, aquele momento, aquele contexto e até o fato de ter escrito essa música, depois sentado para terminar de compor ela, não tinha relação alguma com a cura física. Para mim era uma questão... Eu passei por um período muito complicado no Brasil, foi um dos motivos de eu ter deixado o Brasil, inclusive, que foi de uma liderança extremamente doentia. Eu tinha uma liderança doentia, assim. Então, e isso gerou muitas sequelas no meu corpo, muitas feridas na minha alma. Então, eu saí do Brasil em circunstâncias assim, Deus, olha, o senhor se eu quisesse me mata, mas eu não consigo mais. E eu tinha na minha cabeça... E, assim, a responsabilidade era minha. Por quê? Eu tinha na minha cabeça uma ideia, uma vaidade, um pecado da vaidade tão grande que eu pensava que eu... Agora, não. Agora eu tenho um novo título aqui dentro dessa instituição. Agora eu vou mudar as coisas. Agora eu vou poder fazer. Então, eu tinha a ideia de que eu poderia mudar alguma coisa dentro de um sistema que o próprio Espírito Santo não tinha feito. Então, não. O dia que eu me casar, eu vou conseguir mudar isso. Não. O dia que eu for uma pastora, eu vou conseguir mudar isso. O dia que eu assumir mais uma responsabilidade na instituição, o dia que isso e isso e aquilo acontecer, então vai mudar. E eu ia ficando calada e quieta e sofrendo aquilo. Eu tive depressão, tive burnout. Foi violento, assim. E as pessoas, inclusive, não reparavam, porque com a minha personalidade... É diferente de... Eu não sou o tipo de pessoa que eu ia parada e estar na cama e chorar o dia inteiro. Eu ia avançando. E eu fazia cada vez mais coisas. E cada vez mais coisas. E cada vez mais coisas até a hora que eu... Explodisse. Explodia. Aí tinha crise de ansiedade. Enfim, foi... Você contou até que tinha ataques epiléticos? Isso. Isso foi lá atrás. Isso foi já mais na minha adolescência. Esse período foi mais aqui. Agora, 2017, 2018, 2019, que foram os anos mais terríveis da minha vida, eu acho, nessa questão. E eu tinha essa ideia de que eu tinha que me submeter àquilo, que aquela era a vontade de Deus. Porque eu cresci nesse contexto. Eu cresci na igreja. Eu só conhecia aquele tipo de liderança. Então, para mim, o evangelho estava vinculado a uma liderança doitia mesmo, louca. Então, eu tinha que pedir para ir no cinema. Eu tinha que pedir para ir na casa dos amigos. Eu não podia faltar no culto se eu precisasse ir no aniversário da minha mãe. Eu... Era desse naipe. Só que nunca ninguém me disse que isso não é normal. Entendi. Entendi? E aí, lógico, para quem vem de fora, que sempre viveu uma coisa saudável, vai dizer... Cara, isso é um absurdo. Mas, para quem cresceu nesse contexto, isso é absolutamente normal. É a única coisa que você conhece. E quantas pessoas estão nos ouvindo? Pois é. Estão vivendo esse contexto. Dessa maneira. E aí, foram, enfim, muitas coisas. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, cheguei na casa do pastor Antônio Cirilo, na casa do pastor Rafael, eu comecei a ver uma liderança completamente diferente. E eu me lembro até de ter falado para Cirilo. Logo que eu cheguei na casa dele, eu falei... Cara, eu estou tão machucada, tão arredia, que eu tenho medo de nunca mais conseguir me submeter a ninguém. Uau! Porque eu fiquei arisca, assim, sabe? Eu lembro que eu cheguei nos primeiros meses na casa do pastor Rafael, que eu morei na casa do Rafa e da Aline por seis meses, né? Antes de me casar. E eu desci, assim, às vezes... E o Rafa, cara, um homem de Deus, a Aline, uma mulher de Deus. Eu via na casa deles isso. Mas ele tinha frases e falas muito parecidas com o que eu ouvi antes. Então, eu brincava. Brincava assim, né? Eu falava sério, mas naquele tom de brincadeira. Então, ele falava assim, ah, eu quero que os meus filhos vão mais longe do que eu. Eu quero que... Você ouvia isso lá? Eu ouvia. Porque a fala é muito bíblica, Douglas. A fala de um sistema manipulador, ela é bíblica. O problema é que você não vê o que Jesus fala a respeito dos fariseus. Faz tudo o que eles falam para você, só não imite o seu estilo de vida. E aí, o que aconteceu ali... O Rafa falava isso, né? Ele dizia, cara, eu quero que os meus filhos vão mais longe e tal. Eu falava, Rafael, eu já ouvi isso daí. Sabe o que vai acontecer? Um dia, os seus filhos espirituais, como você queira chamar, eles vão estourar. Aí, Deus vai usar eles para alguma coisa e o seu nome não vai aparecer. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a perseguir eles. Você falava? Falava, falava na cara dele. Falava, Rafael, eu já ouvi isso daí. Ele dizia muito, cara, o dia que o Senhor me abençoava, eu vou abençoar fulano, fulano, fulano. Eu falava, Rafael, o dia que o Senhor te abençoar, você vai enfiar no bolso, vai fingir que nada aconteceu e ainda vai fazer cara de piedade. Eu já vi isso daí. E o fulano ali, ó, vai cair morto de fome do seu lado, você vai fingir que não é com você. E ele olhava para mim, muito paciente. Foram muito pacientes comigo, assim, né? Da minha ferida. Coitado. Tadinha. Mas eu fui, sabe, sendo curada pouco a pouco. Pouco a pouco mesmo, assim. Ninguém sabe disso, mas o meu primeiro projeto, o Doxologia, as pessoas não sabem, mas custa uma grana para gravar um álbum, né? E eu não tenho contrato com gravador, eu nunca tive, nunca botei, porque é uma maneira que eu decidi andar diante do Senhor, não ficar presa com ninguém e tal. Mas ninguém sabe que quem pagou metade do projeto foram eles. É mesmo. A gente estava no mesmo dia e ele nem sabia quanto era. Ele falou, eu compartilhei do projeto e falei, olha, o Senhor tem colocado no meu coração, vou gravar um álbum do Doxologia, que é para ser um devocional e tal. Sabe, para o Senhor entrar no quarto e mergulhar na presença e tal. Ele falou assim, tá bom, vou pagar metade. E eu falei, não. E ele nem sabia quanto era. Ele nem sabia quanto era. Vou pagar metade. Vou pagar metade. Depois ele falou, cara, eu fiquei na saia justa, né? Porque o Senhor mandou eu pagar metade e o Senhor mandou o dinheiro, né? Mas eu comecei a ver o contrário, entendeu? Eu comecei a ver o oposto. E aquilo foi curando o meu coração. Eu me lembro que quando eu lancei a primeira música, o single Nada Mais Satisfaz, a gente estava na casa do Rafa mesmo, era um dia de culto, e tinha lançado e ele, oh, lançou, saiu a música e tal. Eu nunca tinha vivido aquilo. Eu nunca tinha vivido alguém celebrar comigo algo que Deus tinha me dado. Era sempre debaixo de uma coisa do tipo, olha, cuidado que o orgulho vai subir no seu coração. Então, eu vou monitorar o teu orgulho, tá entendendo? Era muito louco isso pra mim. Então, eu não sabia lidar com elogio, eu não sabia lidar com as pessoas, porque era tudo, eu precisava diminuir, porque senão, imagina, se um dia eu fizer uma coisa que foi uma boa coisa e aí a perseguição é certa, entende? E dentro, no contexto que era chamado família. E ali eu me vi naquela reunião, as pessoas assistindo o vídeo, adorando e celebrando o que Deus estava fazendo através da minha vida. Aquilo, pra mim, foi... Eu falo, chega o meu coração, eu me emociono. Porque eu não tinha vivido, eu não sabia o que era aquilo. Eu não sabia o que era poder celebrar coisas que Deus estava fazendo. E é muito doido você falar disso, porque... E com uma nação inteira cantando canções que Deus tinha te entregado. Exato. E você não tinha vivido isso. Não. Isso era muito louco. Então, cara, eu entrava em estúdio, era de baixo, vou te falar assim, de baixo de briga. Se eu fazia um espontâneo, é porque eu queria aparecer. Tipo assim, não é brincadeira. Eu queria que fosse, mas não era. Por que você fez isso espontâneo? Por que você falou isso? Por que você... E eu ficava... Eu vivia tensa, eu vivia travada. Eu não ria, eu era uma pessoa... Eu era uma pessoa amarga. Eu tinha me tornado uma pessoa muito amarga. Então, isso foi me afundando, né? E aí, todo mundo olhava e... Ai, que bênção, né? Glória a Deus. E eu, cara, glória a Deus. Deus fez muitas coisas através disso. Mas Deus sabe como eu estava, qual era o estado da minha vida, né? E ali, na casa do Rafa, o Senhor foi curando muito o meu coração através dos meus irmãos, gente, normal. Coisas simples, né? Coisas, gente, de comer junto, de ir no churrasco, de dar risada, de rir. De poder rir. De poder comer. De poder ir na casa de alguém e falar, ô, vou num cinema, vamos. E não ter que ligar para ninguém para pedir para ir no cinema. Entendeu? De não ter que... E inicialmente, inicialmente, você se sentia culpada? Tipo assim... Eu senti estranho. É, dava a impressão que você estava fazendo uma coisa errada? É, porque... Sabe, depois você jejuou e aí você vai comer. Exatamente. Nós estamos fazendo uma coisa errada. Cara, pensa, 24 anos de crente. Em 24 anos de crente, você fala, eu vou na casa de uma irmã, eu vou lá conversar e eu não vou pedir para ninguém, meu Deus do céu, Senhor, e agora? Será que pode? Será que não vai cair um raio na minha cabeça? Será que... Sabe? Então, assim, era complicado, sabe? E aí o Senhor foi curando o meu coração. Quando foi em agosto, eu sentei, tinha feito esse espontâneo, e sentei e falei, cara, o Senhor tem algo aqui. Foi, inclusive, a última palavra que eu liberei no Brasil para uma equipe de louvor que eu liderava no Brasil foi cantar esse capítulo 1, quando a Sunamita vai dizer, né? Beija-me com os beijos da tua boca, melhora o teu amor do que o vinho e tal. E aí ela começa a dizer, não olha para mim, eu estou morena, eu estou queimada do sol, porque os meus irmãos me obrigaram a cuidar da vinha. A vinha que era minha, eu não cuidei. E aquela foi a última palavra que eu ministrei. Depois o Senhor me enviou aqui para os Estados Unidos e eu vim, assim, literalmente de um dia para o outro. O Senhor falou comigo dia 24 de dezembro, dia 25, eu fiz uma mala com uma, calçadinhas, três camisetas e vim. Aproveitei que tinha milhas. Foi um milagre, assim. Tudo que o Senhor fez foi um milagre, mas eu vim literalmente de um dia para o outro, desfiz no meu apartamento, entreguei a chave do apartamento para a minha irmã e falei, ó, dá tudo. Não sei quando eu volto, não sei se eu volto, não sei como é que vai ser, eu só sei que Deus está mandando eu e eu estou indo. E fui. E fiz o que era bíblico, Mateus 18, deixei lá o que precisava ser feito e vim. E aí cheguei muito arrebentada, né? Então, essa tinha sido a última palavra que eu tinha ministrado lá. Estava no meu coração, sentei no piano e compus a tua mesa cura. Porque eu me vi de repente cercada de irmãos, de família. E não tinha agenda, porque, lógico, veio a pandemia e eu mesmo não queria saber. Cara, eu não queria saber. Eu nunca esqueço um dia. Eu tinha ministrado na Bahia, da Bahia eu fui para Minas, de Minas eu fui para Atibaia. Quando chegou em Atibaia já não tinha voz, eu não tinha... Eu estava acabada. Tinha sido três semanas, eu estava morta. E eu lembro que eu deitei assim na cama, as lágrimas corriam assim e eu falava, Deus, eu não quero essa vida. Não é essa a vida que eu quero. Se não foi para isso que o Senhor me chamou. O que eu estou fazendo? Sabe? Eu estou indo numa agenda atrás da outra porque alguém marcou e disse que Deus disse para ir. Mas Deus não falou comigo. E essa era uma das coisas muito comuns. Deus só fala com você se Deus falasse com o outro líder antes. Costura o véu, entendeu? E muita gente vivendo isso, eu estou inclusive falando isso, se você está vivendo isso, quer dizer para você, não é normal, não está certo, não está certo. Óbvio, tudo que Deus fala conosco, a gente joga na mesa, entre irmãos. Mas nunca pode ser um cara, uma mulher falando, olha, Deus está mandando você fazer isso e acabou. Isso não passa pelo julgamento do corpo de Cristo. É bíblico que se julguem as profecias. E ali, sentei para compor e compus. Tanto que eu trabalhei, tanto que eu me desgastei, tanto... E aí eu fui reconhecendo o meu próprio pecado. Por que eu fazia tudo isso? Era a minha vaidade, sabe? Era a minha vaidade me enredando na loucura dos outros, sabe? Na manipulação dos outros. De que, cara, eu não sabia a minha identidade e de repente... Não, então qualquer coisa que dissessem que eu era, eu aceitava. Não, então agora você é uma ministra de... Você vai profetizar, então está bom. Agora você vai cantar isso, está bom. Então, eu cantava falas pré-moldadas. Muitas coisas, inclusive, músicas, melodias que eu coloquei, tem letras que hoje em dia eu não concordo. Porque eu vou olhar e eu falo, cara, eu não concordo com isso aqui. Sim. Eu cantei, eu pus uma melodia nessa letra, mas eu não escrevi essa letra. Essa letra aqui, não. Isso aqui eu não enxergo na escritura, entendeu? Então, tem coisas que eu... Enfim, glória a Deus. O Senhor não perde nada. Não. Mas hoje não faria. Faria diferente, lógico, mais velha, quase 30 anos nas costas, a maturidade vai chegando, uma hora a gente aprende. Uma mãe. Mas aí sentei para compor e assumindo a minha própria... O meu próprio pecado, arrependendo diante do Senhor. Então, não só como uma vítima? Não só, não, porque não é só uma questão de tipo, olha, me fizeram isso. E realmente me fizeram. E amém, cara, glória a Deus, estão perdoados. Inclusive, quero deixar isso claro, porque as pessoas escutam a gente falar e tem... Automaticamente pensam, ai, fulano está ferido. Não, não estou ferido. Não tem ferido. Mas eu preciso ajudar outros que estão feridos a serem curados. E que estão sendo feridos. Sendo feridos. Então, eu sou capaz de perdoar os meus ofensores porque Cristo me perdoou na cruz. Então, está todo mundo perdoado, está todo mundo liberado, ninguém me deve nada. Mas eu também preciso abrir os olhos das ovelhinhas, sabe? Porque tem gente que continua cega. Então, ali, não era só uma questão de tipo, olha, me fizeram isso, me fizeram. Mas chegou uma hora, eu já era adulta. Eu podia, enquanto eu era uma criança, uma adolescente, e ainda não tinha, ok. Mas, e quando eu era uma adulta? Aí entrava a minha parte. Porque era confortável para mim, sabe? A gente estava em Portugal e o pastor falou um negócio muito forte. Ele falou assim, Douglas, sabe por que Jesus perguntava assim, você quer ser curado? Aí eu falei, não. Ele falou assim, porque há muitos benefícios em estar doente. E Jesus estava perguntando, você quer assumir a responsabilidade de ser alguém saudável? Exato. Porque aí você pode ficar na beira do caminho pedindo dinheiro. Quando eu te curar, você não vai mais poder. Aí você vai poder dizer, ah, eu não consigo porque eu sou cego. Aí você não vai mais poder dizer. Entendeu? Você quer ser curado? E para mim era isso, era confortável porque eu não tomava decisões da minha vida. Então, se eu não tomava decisões da minha vida, eu não tinha responsabilidade. Se alguma coisa desse errado, mas eu fiz porque o pastor falou. Eu fiz porque... Agora não, agora eu tinha que assumir. Não, peraí. Assumir e errar. E falhar. E dizer, não, peraí, aqui eu devia ter escutado o Senhor, aqui eu devia ter feito assim. E assumir a responsabilidade da minha vida. Então, era mais confortável eu deixar na mão de outras pessoas. Entende? Entendi. esse era... Era eu. Era a sua parte. Era a minha parte, sabe? E reconheço isso. E quando, inclusive, nós estamos debaixo de uma liderança assim e a única liderança que a gente conhece, a gente replica. Cara, isso é muito triste. Uma das coisas que mais me rasga no coração, assim, é de pensar, por exemplo, de que tantas coisas eu repliquei. É o ciclo da ferida, né? Eu repliquei porque era a única coisa que eu conhecia. Tá certo? Não. Sua escola. Continua errada. Continua errada. duramente, assim, e fui, inclusive, fui fazer conserto com as pessoas que me permitiram, claro, não dá pra você fazer conserto com quem não quer, mas quem me permitiu foi fazer conserto. Cara, me perdoa, porque era a maneira que eu conhecia. Então, eu dizia pra você, me pede, porque alguém me dizia, me pede. E era a maneira, e tava tudo errado, me perdoa, porque eu não posso colocar mais, eu não posso colocar um outro mediador entre você e Deus. Isso é um absurdo, eu não posso aceitar esse lugar. Então, como você entrou nessa, pra contar a história toda, você entrou nessa parte, você lançou um livro recente. Foi. É Contra o Sistema. Isso. Mas ele vai falar sobre esse sistema de Jezabel. Exato. Só que quando a gente pensa em Jezabel, sempre é, ah, uma pastora. É, e o espírito de Jezabel, né? As pessoas falam muito sobre isso, inclusive. Mas eu queria que, o que que é isso? Entendeu? E por que que isso tá relacionado também ao que você viveu em ambiente de manipulação? Sim. Então, uma coisa que é muito comum a gente usar esse termo, Espírito de Jezabel. Pra quem tá mais maduro, tem uma consciência teológica, um estudo, ele vai entender que ele não tá falando de um espírito no sentido de um demônio, mas de um estilo de vida. Assim como, quando se fala do espírito de Elias, não está falando de Elias reencarnado em João Batista, não tem nada a ver com isso. Mas de uma forma de fazer. Uma forma, um estilo de vida, uma doutrina que se segue. Então, a escritura não fala em hora nenhuma sobre o espírito de Jezabel. E muita gente, quando começa com essa conversa, fica, vou expulsar Jezabel daqui, expulsar Jezabel de lá, e não vê mudança. É. Por quê? A escritura chama, em Apocalipse capítulo 2, de doutrina. Porque espírito expulsa, né? Doutrina, arrependimento. E você tem que mudar. Então, as coisas que estão vinculadas ali, o Senhor Jesus fala três coisas. Se desprofetiza e não é, então você tem um falso movimento profético. Ok. Aí ele diz sobre a imoralidade, né? Imoralidade sexual, a idolatria. Ela ensina a idolatria, não é só que ela é idólatra, essa doutrina ensina a idolatria, e a imoralidade sexual. Então, se a gente volta lá, e isso é uma coisa muito comum no Brasil, eu vejo muito isso, é o falso ensino profético. Tá. Se a gente olhar, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um ministério profético na Bíblia. Um cara profetiza e acerta tudo. O cara profetizava, acertava absolutamente tudo, não errava nada. Tudo que ele falava acontecia. Extremamente prestigiado, ele tinha convite em todas as nações, ele tinha a porta aberta para todo o maior lugar. Ministério Internacional. Ministério Internacional. Ele era respeitadíssimo. Esse cara viu Jesus. Ele viu Jesus, pré-encarnado, uma teofania, mas ele viu Jesus. Pera, ele viu Jesus. Era Jesus. Ele profetizava e tudo acontecia. Ele é extremamente respeitado. Automaticamente, nós vamos dizer, esse é um profeta de Deus. A Bíblia chama Balaão de falso profeta. Esse era Balaão. Ele viu o anjo do Senhor com letra maiúscula. Ele viu Jesus pré-encarnado. Ele ouviu do Senhor. Ele profetizava e acontecia. Ele era respeitado nas nações. Ele tinha a porta aberta em tudo quanto é lugar. Tinha coisa que Deus não deixava ele profetizar, porque se ele profetizasse, ia acontecer. E Deus chama ele de falso profeta. Por quê? Porque ele ensinava. A Bíblia diz que ele ensinou as nações a corromperem Israel. Então, esse falso movimento profético não é sobre uma falsa profecia. Não é errar a profecia. Não é errar a profecia. É errar a motivação porque profetiza. Exato. E a conduta de vida. Sabe? As pessoas falam muito de frutos, inclusive. Nesse sistema, é sempre assim, pelos frutos vão reconhecer a árvore. Olha o fulano de tal. Vamos supor que você caminhasse comigo e você fosse meu liderado. Eu diria, dentro desse sistema, o Douglas é uma bênção. O Douglas é um fruto. Então, eu sou uma bênção. Entendi. Está entendendo? É uma pirâmide. É uma pirâmide. Só que fruto... Gente é gente. Fruto é fruto. Então, porque se a gente fosse olhar assim, Samuel era uma bênção e Eli foi rejeitado. Se fôssemos por essa lógica, Samuel era fruto de Eli, então Eli era uma bênção. Não. Não era. Deus rejeitou Eli. E a gente ia ter que dar uma bronca em Jesus ali por Judas, não é por quê? Porque, imagina, não deu fruto. O fruto de Jesus não dá certo. Então, não é isso. A Bíblia, quando fala de fruto, ela fala do fruto do Espírito. É. Conduta de vida. Então, se eu não vejo numa pessoa amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paciência, pera, essa pessoa não apresenta fruto. Ainda que quem esteja em volta dê bons frutos. Seja bem. Não importa. Não é muito forte. Então, essa conduta de vida, as pessoas confundem muito porque acertou meu CPF, então é um profeta de Deus. Até o diabo sabe o meu CPF. Vai. Sabe? Sim. Então, isso não diz respeito. Então, as pessoas confundem muito isso e elas se deixam levar por essas palavras proféticas. Entendi. A segunda coisa é a questão da idolatria, que é muito comum na igreja brasileira e a gente, na liderança, aceita isso com muita facilidade. Então, quando a gente olha para João Batista, a gente vai ver, por exemplo, as pessoas... É natural do povo. É natural. Quem é você? Você é o Cristo. Você é Elias. Você é Jeremias. Você é Isaías. Quem é você? Você é o cara. Ele fala, eu não sou. Eu não sou. A responsabilidade de dizer para o povo, eu não sou o cara, é nossa. Só que é muito mais confortável aceitar esse lugar. É muito comum, Douglas, era muito comum na igreja primitiva, os pecados eram confessados publicamente. Isso não é mais feito. Por quê? Por que o povo vai pensar da liderança agora? E se o povo souber que aquele líder é um homem? Está entendendo? E se o dia que o povo souber que aquele líder é um homem... Ser humano. Acabou. Acabou. Então, porque se permite o falso movimento profético, a idolatria no nosso meio, aí nós temos invadindo o Brasil, a imoralidade sexual. E isso começa na liderança. Quantos... Eu não vou me lembrar agora em porcentagem, mas aqui nos Estados Unidos, mais ou menos, em torno de 80% dos pastores assumiram consumir pornografia. Semanamente. Por quê? Porque o cara não confessa pecado. Entende? Ele não confessa pecado. E aí ele não confessa e ele não precisa mais. Ele não tem mais para quem reportar porque ele é Deus e aí ele continua, ele vai se enfiando no pecado cada vez mais. e uma hora isso vai estourar. Quando a coisa estoura, como é que faz? Não faz o que é bíblico, como até em Timóteo. Não traz o cara para repreendê-lo publicamente. Isso não é para ser feito com todo mundo, mas é para ser feito com a liderança. Para quê? Para que haja temor no povo. Aí não é feito. Aí não é gerado temor no povo. A próxima geração de líderes que se levanta faz o quê? A mesma coisa. Então, quando eu falo sobre isso da doutrina, né, de Jezabel, eu falo sobre essas três coisas nesse livro. O que gera uma liderança doentia? Porque se eu tenho um líder que ele aceita ser idolatrado, automaticamente ele vai ser manipulador, ele vai ser dominador, ele vai ser amante do dinheiro, porque ele precisa manter um status de semideus, então ele precisa, né? Enfim, são muitas coisas, mas o que eu acho... Eu percebi isso muito claro no nosso trabalho online, né? A gente, o Dizascope, acabou meio por acidente indo pro online, sem saber o que a gente tava fazendo, Deus foi derramando a sua graça e acontecendo. E aí, quando você tá lá, você começa a perceber os padrões, tipo, como é que faz, né? Porque, e até num coração correto de, tipo, eu quero ser zeloso, o que tem que fazer certo aqui pra mensagem continuar indo e tal, né? E é interessante, porque chega um ponto que é assim, é... Chega um ponto do crescimento humano, né? Que você tem que fazer as pessoas te idoladrar, Então, você vai ver pessoas dando dicas assim, filma dentro do seu carro e mostra que o banco é um couro caramelo, entendeu? Porque é importante gerar luxúria no coração das pessoas. Sabe o que eu acho interessante? Quando a Escritura vai falar sobre confissão de pecados, em Tiago, capítulo 5, ele diz assim, Qual que é o exemplo que ele dá de homem confessando pecados? Versículo seguinte, ele diz, Elias era homem como nós. Ele podia usar Davi, um assassino, um adulto, ele podia usar Moisés, um assassino, ele podia usar Raabe, uma prostituta, ele podia usar qualquer exemplo, ele usa um cara que em hora nenhuma confessou o pecado. Você não vê nenhuma hora Elias confessando um pecado. Olha, eu pequei assim, 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 Senhor. Não. Mas Elias lhe deu diretamente com Jezabel, com a sua doutrina. Como eu rompo com essa ilusão de um líder semideus? Confesso os pecados, cara. Uns aos outros. Ora uns pelos outros para que haja cura. Entende? Então, essa cultura de confissão de pecados, ela foi sendo abandonada pela liderança. E eu também não estou falando pega o microfone. Não, não é isso, mas você tem que ter pastor que não tem pastor é lobo, não é ovelha. Se um pastor não é ovelha, ele é lobo. Porque eu só posso ser pastor se eu for pastoreado pelo... Não é o Senhor é meu pastor apenas. Eu tenho que ter gente, eu tenho que viver uma vida em comunidade, sabe? Então, o livro veio a partir daí, é uma... ao mesmo tempo que é uma denúncia contra os falsos profetas. Cara, se você soubesse as histórias horrendas que chegaram para mim depois, assim... Foi soltar o livro? Não, antes mesmo. Eu tinha... Eu lancei uma série de três vídeos chamado Crônicas de Liberdade. Foi a partir dali que a coisa estourou de uma maneira que eu desacreditei. Eu falei, cara, não é possível. Até um... Tem que estar no balanço? Isso, é isso mesmo. Porque foi quando a Val começou a assistir. Eu recebi o testemunho de uma mulher, cara, isso me rasgou, me rasgou. Ela converteu, ele tinha 18 anos. Ela é namorada, novos convertidos, casaram com 19. Eu falo, me dá um. Eles casaram com 19 anos, ela engravidou. Mas eles estavam muito envolvidos nas programações da igreja de segunda a segunda. Essa menina engravidou, ficou desesperada porque ela não trabalhava, só trabalhava o marido, eles estavam envolvidos na igreja e agora procurou a pastora. A pastora me disse para essa mulher que essa criança não atrapalha o ministério dela. Leva essa mulher para uma clínica de aborto. Ah, só brincar. Essa mulher aborta a criança sem o marido saber. Anos depois, ela nunca mais conseguiu engravidar, o marido dela abandonou ela porque quando ela finalmente conseguiu confessar ela já estava em depressão, o marido já tinha traído. Sabe assim, aquela família que ela teria, que o filho ia ser um atrapalho para o ministério, foi abandonada, saíram, ainda foram considerados rebeldes, a mulher hoje com 40 e poucos anos até hoje em depressão, divorciada, sem o filho e ferida com Deus. Está entendendo? Porque ninguém disse para ela e isso não é normal. Isso não é a igreja. Isso não é a igreja de Jesus. Você não estava na igreja. Você estava numa seita. Entendeu? Então, o livro é uma denúncia contra os falsos profetas, mas é também um despertar para a noiva de Jesus para dizer, olha, que foi a palavra que o Senhor me deu, que foi o que me fez sair do Brasil e de toda essa estrutura em 2019. Eu tenho, porém, contra ti. Você tolera. O que o Senhor fala em Apocalipse é isso. Olha, eu vou lidar com o Jezabel. Não é a Jezabel. Você tolera. Você tolera. Eu chorava, eu fazia jejum, eu orava, tudo. E aí, um dia, foi isso. Senhor, o Senhor não vai fazer nada? E aí, a palavra era essa. Eu vou lidar com o Jezabel, para o estradeço, seu cílio de cama. Ele vai falando tudo o que ele vai fazer. Mas ele disse para a igreja de Tia Tira, eu tenho um porém contra ti. Você tolera. Você não faz nada. Como eu não podia fazer nada a respeito, eu posso fazer a respeito da minha vida. Então, me retiro. Entendi. Então, havia, de certa maneira, há uma síndrome de Messias. É. De eu vou mudar esse negócio. Porque é a obra de Deus. Que o Espírito Santo... É a obra de Deus. E o povo? E o que você faz quando você ama o povo? Eu falava assim, mas e o povo? O que eu faço com o povo? E gente, que se converteu aqui as ovelhinhas, Senhor. João capítulo 10, as minhas ovelhas. As minhas ovelhas. De novo. As ovelhas são dele. Ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. As ovelhas são de Jesus. Entende? Então, quando eu cheguei, cheguei nessa... Aqui nos Estados Unidos, nessa... Nessa coisa. Sim. E foi um processo de cura no meu coração. Não vou dizer pra você, olha, estou 100%. Não tem coisa que eu escuto ainda. Hoje dá um gelo, não me espia. Você falou, misericórdia. Jesus me ajuda. Ui. Não, 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 não. Esse tipo de liderança eu não quero saber não. Eu estou fugindo, sabe? E quais são, assim, pra galera que está nos ouvindo, eu queria ser bem explícito. Frases, falas, comportamentos que a pessoa poderia falar, opa. Ó, você tem que pedir pra ir numa outra igreja? Tá. Você tem que pedir pra ir visitar a sua família? Você tem que pedir... Você não pode escolher quem é que você vai casar? Outra pessoa tem que orar pra saber se aquilo que você vai fazer é de Deus? Tá. Outra pessoa vai administrar os seus pecados? Tipo, olha, você não pode... Um exemplo. Você não pode, no meu caso, você não pode lançar um livro, porque senão você vai ficar orgulhosa. Ah, tá administrando o seu pecado. É. Tipo assim, a coisa nem aconteceu, mas eu não posso deixar que você faça porque eu sou o seu pai espiritual. O discurso da paternidade espiritual é fortíssimo. E aí, onde que a gente se pega? Porque no começo, é quase uma coisa narcisista mesmo. Pra não dizer que é mesmo. No começo, benefícios. Eu vou investir em você, dar espaço, paga uma cesta básica, vai na sua casa, é muito, né? Vai visitar. Não, é muito. Não, em 16 anos, sei lá, 20 anos de crente. Eu acho que eu nunca... O pastor Rafael Conrado foi fazer a primeira visita pastoral na minha casa, foi aqui nos Estados Unidos. E eu, 24 anos de crente. Eu nunca tinha tido o meu pastor na minha casa. Vou te fazer uma visita. Saber como é que você está. Está entendendo? O seu... O serviço, uma coisa muito comum nesse tipo de seita é o seguinte, o serviço secular é demonizado. Tá. e o serviço na igreja é santo. Então, as pessoas vão sendo encorajadas a abandonar o serviço. Para não fazer universidade? Não faz... Não, até faz. Pode até fazer universidade, desde que você vá trabalhar na igreja. Pedagogia para ser... Para ser tia das crianças. Música, para ser líder de louvor. Entendi. Você vai fazer design para ser o design da igreja. E aí você vai sendo colocado numa bolha. As programações são de segunda a segunda, você não pode faltar em nada. porque você está perdendo a obra de Deus. Outra coisa muito comum é a questão de nós faremos o avivamento. Porque é aí que te rouba na tua vaidade. O que Deus vai fazer, vai fazer nessa igreja. Vai fazer por causa desse povo, vai fazer porque esse povo é mais consagrado que todos os outros. E eles acabam sendo isolados. Então, a pregação do outro fulano nunca é boa o suficiente. Sempre ela é diminuída ou então ela é proibida. Então, você não pode visitar outras igrejas, você não pode ouvir outros ministros, você não pode cantar outras canções, você vai ter na sua vida cerceada e você não percebe. Então, se você chega num ponto onde você não pode mais decidir, acabou. Você já está, com certeza você está não aceita. E aí, os discursos são e não bate, não bate com a vida. Está sempre tudo muito difícil, muito apertado, questão financeira é muito, ah, eu queria tanto te ajudar mais e tal. Então, no começo te ajuda, te abraça ali numa paternidade, mas depois esse discurso vira uma cobrança. Eu fiz tanto por você. E você não vai? Você não vai. Cara, eu tenho um amigo, ele estava zoado assim também na saída dele, do sistema, e ele estava tipo assim, tendo crise de pânico. Ele pensava que ele tinha que ir para a igreja cumprir uma escala para tocar, ele tinha crise de pânico. E aí, ele mandava mensagem, falava assim, olha, eu não estou me sentindo bem, eu estou passando mal e tal. E a resposta era, cara, mas você não era filho? Você não era filho da casa? Nós juntos éramos mais fortes, se você não estiver aqui, sabe? Então, põe essa coisa de, ao mesmo tempo que põe o peso sobre você, de que se você não fizer, nada vai acontecer, que é onde pega a tua vaidade, também te cobra daquilo de, eu fiz tanto por você, entende? Eu fiz tanto por você. E uma liderança sadia, ela nunca vai dizer isso para você, nunca. Ainda que ela tenha feito, muito. Porque você não deve nada para ela. Essa é a coisa. O filho. Você tem filho? Eu agora tenho filho. Eu nunca vou olhar para o meu filho e vou dizer assim, escuta aqui, toquei tanta fralda, te balancei tanto, você não vai ficar comigo aqui agora. Como falou isso aqui para mim. É. Eu fiz tanto. Nunca vai fazer isso, porque é teu filho. É teu filho. Quando teu filho começa a crescer, você fala, cresce filho, eu quero que você cresça. Eu quero que você vá longe. Eu quero que você vá mais longe que eu. E a fala é essa, mas a execução não é essa. Ok. Entendendo? Então, é uma coisa que eu tenho pensado muito que a gente como igreja, e principalmente para a igreja ser extremamente pastoral e num sentido ruim por não sermos apostólicos. Sim. A gente meio que tirou o envio da jogada. E eu fiquei pensando nisso com os meus filhos, porque queira ou não queira todo dia o que eu estou pensando em. Preciso ensinar-los isso, preciso ensinar-los isso, porque eu estou pensando em eles irem embora. E não um desejo, vai embora, mas tem essa data. Você sabe que vai acontecer. Então, você está aqui o tempo inteiro, não precisa ensinar isso, precisa ensinar aquilo, precisa ensinar aquilo, porque eles vão embora. Eu fico pensando se da nossa família a gente tirasse esse elemento. Meu Deus. Eles não vão embora. O que que vira? E a igreja é isso. E essa é uma das coisas que acontece. Não envia, né? Infantiliza o crente. Olha, não vai ensinar ele a ir buscar a Deus por ele mesmo. Não dá com as próprias pernas. Porque eu vou te dizer se isso é de Deus ou não. Eu vou te dizer se você pode ou não. Eu vou dizer para você o que você tem que fazer. E é mais confortável. Óbvio que é mais confortável você deixar responsável. Para os outros lados também. É. Você deixa a responsabilidade e depois se alguma coisa der errado você fala Deus, mas eu estava cumprindo a sua vontade. Porque eu fulano o profeta. É. Mas no fim das contas, diante do Senhor, no último dia, nós vamos apresentar sozinho, né? É. não vou poder falar para o Senhor, não vou poder falar para o Senhor, olha Senhor, mas o fulano que falou. Mas ele vai dizer, mas e o que eu te falei? Então, nós vamos prestar contas. Acho que muitos cristãos vivem como se eles não fossem prestar contas ao Senhor da vida que viveram. prestar contas para jogar na conta de alguém. Não vai ter como. Toda vez que eu encontro com alguém que me relata algo assim e a pessoa está livre, o que você acha? Eu não quero dar resposta para a pessoa porque também, mesma coisa, ela pode jogar nas minhas costas. Mas eu sempre falo, cara, pensa só no seguinte, você só tem uma vida para queimar. e não vai dar para você chegar diante do Senhor e falar, não, evangelizei porque o meu pastor não deixou. Não deixou. Não vai ter como você falar isso para o Senhor. Porque ele falou, eu deixei. Exato. Agora, incrível esse termo, que você falou, costura o véu. É. O véu foi rasgado, eles querem costurar de volta. Exato. E aí, completar a história da música. Deixa eu te falar uma coisa antes de você estar na música. O Saulo, o Saulo Daniel grava comigo lá, ele gravou um curso agora recente com a gente na mesa, a gente vai até lançar nessa frente, que é sobre identificando heresias e seitas. Ô glória, aleluia. E ele falou um negócio para mim que foi, cara, nunca tinha pensado. Da escatologia. Ele falou assim, Douglas, nas seitas, a escatologia é sempre, ele vai voltar a qualquer momento e tal. Por quê? Porque eu preciso do elemento do medo constante para conseguir manter o controle. Ou não é falada, tá? Ou não é falada. Ou não é nem falada. Ou não é falada sobre escatologia. Não, isso aqui não precisa estudar. Isso aqui não precisa saber. Entendeu? Muita gente vai dizer, não, para não, porque a informação está mais disponível agora, uma outra visão. mas uma outra visão, você entendeu, mas uma visão que explique a coisa. Mas é muito comum que se fale assim, não, não, isso aqui não precisa estudar, isso aqui não é relevante. Vive como se Jesus voltar amanhã, está tudo certo. Se for daqui a 50 anos, também está tudo certo. E você não precisa saber mais nada, porque você está salvo. Entendeu? Então, ou usa o medo, ou descarta. Uma vez por todas. Interessante. Mas e aí, então você fazendo a música, achou que era somente cura disso? É, e eu sentei na mesa, e aí, na mesa não, no piano, sentei ali no piano, terminei de compor, gravei, fiz um audiozinho, mandei para o Rafa Conrado, era no aniversário dele, inclusive, em agosto, mandei para ele, mostrei, tinha mostrado para o Daniel, meu esposo, quando eu terminei de mandar para o Rafa Conrado, eu tinha uma visão, e eu vi um clipe, eu estava, é, muito doido, eu estava, na visão, eu estava tendo, eu estava assistindo o vídeo, então, eu me via sentada, de frente para o computador, e assistindo no YouTube, o clipe dessa música, é, muito doido, eu tenho umas experiências malucas, assim, às vezes Deus faz essas coisas, e eu estava assistindo o clipe, e eu vi o clipe inteiro, então, eu entrava no estúdio de dança, e eu começava a dançar, e aí, que é o clipe mesmo, é o clipe, do jeito que vocês viram lá, a única coisa que eu não consegui fazer, literal, é que eu não via medalhas, eu via troféus, né, que eu jogava os troféus, tudo assim, mas não consegui dar conta de achar os troféus aqui, fiz com medalhas, não, é troféu para quebrar, é, perdão, eu não consegui fazer exatamente, mas ali, fiz, né, jogava tudo no chão, e aí no final, sapatinho na mesa, aí eu falei, Jesus, o que o senhor está me mandando fazer? Ah, você via aquele final? Aquele final, sabe, de botar sapatinho na mesa? Uhum. Eu falei, eu estou ficando louca, cara, eu falei para o senhor, eu não posso fazer um trem desse, o povo vai pensar que eu estou grávida, e a gente não pode ter filho, como é que eu vou lançar um livro, um clipe, põe o sapatinho na mesa, dá essa impressão, dou essa impressão, não posso ter filho, como é que eu explico depois? Isso vai ser uma sedução, e aí, eu falei, quer saber? Vou fazer, vou fazer, e aí comecei, isso era o final, isso era em agosto, a gente estava orando, tinha duas músicas para liberar, que era Mais do que Tudo e essa, porque eu não queria liberar nada, absolutamente nada, eu não queria gravar nada em 2022, eu falei para o senhor, eu vou parar, em 2022 não vou fazer nada, eu vou parar que eu vou te ouvir, que era uma coisa que ainda é, uma coisa que Daniel, meu esposo e eu, a gente tem colocado diante do senhor, é que, quando a gente olha, por exemplo, para Isaías e Jeremias, a gente vê que, no tempo de Isaías, vem lá o rei, Sennacherib e tal, e Ezequias fica desesperado, e ele fala assim, não me preocupa, por quê? Eu vou lutar essa guerra, vocês não vão precisar lutar, e tal, aquela coisa, não se preocupa, vai vencer e tudo mais, mais paz, beleza, cem anos depois, mais ou menos, vem a ameaça de Nabucodonosor, e aquela coisa toda, e a Babilônia ali, nas portas, e aí está todo mundo repetindo a palavra de Isaías, falando, Deus falou, não se preocupa, paz, e Jeremias é o único doido, ela falando, não tem paz, 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 quando não há paz, é melhor vocês se renderem, se entregarem como escravo, porque senão vocês vão morrer, vocês vão sofrer, e ele foi, enfim, foi encarcerado e tudo mais, e Deus chama aqueles caras que estavam repetindo a palavra de Deus, de falsos, e aí eu e Daniel, a gente estava nisso, assim, Senhor, a gente não quer pegar uma palavra que o Senhor falou lá atrás, e é do Senhor, e o Senhor falou, e continuar repetindo ela como se ela fosse de agora, a gente quer saber o que o Senhor está falando agora, então a gente tinha combinado, em 2022, nós não vamos fazer nada, nós vamos gravar nada, não vamos lançar nada, nada, nós queremos ouvir a voz do Senhor, então no final de 2021, estava preparando para gravar essas duas músicas, e sofre, não vou gravar, e acabou, aí o que aconteceu, comecei a preparar, em novembro, eu, a gente foi sair, estava meio frio, pegou um dia, que estava calor, e na cabeça do Daniel, amor, vamos sair, vamos sair, vai entrar o inverno, não vamos mais conseguir sair de casa, vai ficar tudo neve, eu quero ver o sol, vamos sair, vamos no parque andar, vamos, fiquei na cabeça desse homem, pobre do homem, quando a gente chegou no parque, eu desci do carro, travessei a rua, travessei a rua, subi na calçada, quebrei o pé, eu quebrei o pé, subindo na calçada, assim, não fiz nada, eu subi na calçada, e virei o pé, e quebrei o pé, entendi, não foi assim, entre a calçada e o meu fio, não, eu subi, e virei o pé, e quebrei, e aí, tanto na hora, ele falou assim, amor, não é possível, eu falei, eu quebrei o pé, ele falou, não é possível, não quebrou o pé, eu ouvi o barulho, e aí eu falei, senhor, o senhor está de brincadeira, eu vejo o clipe, no clipe eu estou dançando, não era mais fácil eu falar, não grava agora? Eu obedecia, estava de boa, mas é, foi muito legal, porque Deus operou muitas coisas no meu coração, inclusive, eu lembro, o Daniel, tadinho, teve que fazer tudo, aí um dia ele veio me trazer um prato de comida e tal, cara, eu despenquei de chorar, eu chorava tanto, porque eu sempre, eu sou esse tipo de pessoa que é para frente, gosta de fazer, gosta de servir todo mundo e tal, e quando ele pôs aquele prato para mim, eu chorava tanto no prato, eu mais chorei no prato que comia comida, e eu me dei conta, eu falei assim, cara, Deus está me ensinando a ser cuidada também, porque você precisa, eu cuido do mundo todo, mas Deus está me ensinando, obrigada, e aí eu vi ele, aí ele foi de Deus demais, mas aí eu gravei, mais do que tudo, vou deixar então a tua mesa cura para depois, e aí, lembro que veio o Aquino, a gente chegou aqui em janeiro, o André falou, vamos fazer um projeto e tal, tribo e nação, e várias idiomas, com todo mundo junto, o Marcos, o Jonathan, a Laurinha, o Semi, enfim, vocês, beleza, vamos fazer, aí ele falou, eu tinha mostrado para ele a música, e aí ele falou assim, tá, Miss, deixa eu gravar essa música, eu falei, cara, não posso deixar você gravar essa música, porque eu tive uma visão assim, 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 e eu não sei, eu tenho a impressão de que Deus vai fazer alguma coisa, eu preciso lançar do jeito que Deus mandou eu fazer e tal, ele falou, tá bom, no dia, no dia da gravação, o senhor falou para mim, libera ele para gravar a música, eu falei, tá bom, aí chamei o Daniel, falei, amor, eu estou sentindo assim, ele falou, libera, liberou, e no fim, deu super certo, saiu só depois, mas aí, isso era janeiro, no dia 17 de janeiro, a gente gravou dia 24, no dia 17 de janeiro, eu estava na Flórida, e nós fomos ministrar, numa agenda que, eu tinha recebido um convite, eu recebi, eu falei, o que eu vou fazer aqui, sabe assim, um negócio de coaching, eu falei, o meu primeiro instinto, eu falei, não vou, a hora que eu recebi, eu falei, não vou, e o Espírito Santo falou com a gente, vocês vão, a gente falou, misericórdia, o que o senhor está fazendo, cara, foi lindo o que Jesus fez ali, lindo assim, Deus tocou tantas pessoas, recebo testemunhas, assim, de algumas pessoas até hoje, tinha duas mulheres, que elas estavam ali, que elas estavam decididas a se matar, o senhor falou com elas, elas não tiraram a ordem, tipo assim, você fala, não, senhor, eu vou para qualquer lugar, sabe, eu vou para qualquer lugar, onde o senhor quer me guiar, o povo pode achar ruim, pode falar, ah, você vendeu, não estou nem aí, eu continuo vivendo do mesmo jeito, não cobro, não tem cachê, não tem valor de oferta, sabe, não estou te cobrando, nem minha passagem, eu vou onde Deus está me mandando ir, mas eu vou em qualquer lugar agora, entendeu, sabe, tipo, é o tipo de coisa, quer saber, porque tem coisas que a gente arma no nosso coração, tipo, ai, eu não vou ali, porque, não, eu vou onde que está precisando de pregar o evangelho, eu vou, sabe, e aí, a gente foi, e cinco da manhã era o nosso voo, o Daniel foi deitar umas dez horas, eu deitei do lado dele, não consegui dormir, não consegui dormir, eu falei, quer saber, eu vou, eu vou orar, botei, uma música que tinha acabado de sair, é Creio em Ti, uma das minhas canções que eu gravei com um amigo meu, o Paulo, da Proximse, e aí pus ali para repetir, e a música é baseada em Jó, ela fala isso, quem poderá fazer oposição à sua soberana vontade e tal, e aí Jó fala isso, diante de ti, eu estou apavorado, e por compreender a tua grandeza, contemplar a tua grandeza, eu fico estremecido diante do que o Senhor, e comecei a meditar na grandeza de Deus ali, e fui adormecendo, quando eu estava quase pegando sono, eu ouvi a voz do Senhor audível, e assim, isso não é uma coisa comum, tipo assim, o povo ou fala, nossa, escutava de Deus audível todo dia, não, não é comum, acho que isso aconteceu uma outra vez, uma vez em 2019 em Israel, e nunca mais, foi nessas duas vezes que eu ouvi a voz do Senhor audível, e foi isso, mas o Senhor falou comigo, o Senhor se lembrou de você, eu dei um pulo na cama, e tipo, Senhor, estou te ouvindo, e aí o Senhor falou comigo de novo, o Senhor se lembrou de você, na hora eu lembrei de Ana, a glória de Deus invadiu aquele quarto, eu só chorava, e o que o Senhor está falando, na hora eu anotei, abri meu bloco de notas, escrevi, o Senhor se lembrou de mim, era meia noite e 25, e coloquei uma carinha de choro, que eu estava morta de chorar, e deixei guardada ali no bloco de notas, e ali, pensei, eu falei, será que o Senhor vai me dar um filho? Coisa louca, fiz um teste de gravidez naquele mês, deu negativo, chegou fevereiro, e aí, eu já estava melhor do pé, falei, vamos gravar, então, a tua mesa cura, dia 18 de fevereiro, eu entrei, para fazer a, como é que se diz? A guia, fazer a guia da música, eu estava grávida, eu tinha engravidado na noite anterior, quando eu entrei para fazer, eu tinha engravidado, e aí, assim, a gente fez, eu fiz o clipe, gravamos tudo, fizemos ali, só que aí, quando a gente foi lançar, foi para contar, de que o Senhor tinha nos curado, realmente, não mente. Você fala para o Rafael, né? É, aí a gente foi para contar, tipo assim, olha, nós estamos grávida, o Senhor fez um milagre, então, e foi assim, a tua mesa cura, veio disso, ela nasceu por causa de um processo, violento que o Senhor fez no meu coração, de transformar mesmo, e de cura, dentro do sistema ali, que veio, essa cura veio na mesa, não veio em agenda, não veio sem palco, sem aplauso, longe de multidão, era pouca gente, era comendo, era rindo, era brincando, era compartilhando a vida, era falando de Jesus, era abrindo o coração, era, sabe? Foi ali, mas isso afetou a nossa vida de uma maneira, que o Senhor trouxe isso à vida, literalmente, Deus fez vida disso, e aí, o Senhor mandou o nosso menino, o nosso John, e, a gente já sabia, inclusive, que era um menino, por causa dessa palavra lá, de Isaías, nem teve dor de parte, deu à luz um menino, e a gente falou, ok, é um menino, e a gente, antes, quando a gente casou, eu e o Daniel, a gente combinado, nós vamos chamar o nosso filho, primogênito de Isaia, a gente, beleza, mas quando a gente soube, da gravidez, e antes mesmo de saber, aquela menina, a gente olhou um pouco, o nome dele não é Isaia, ele vai preparar o caminho do Senhor, e aí, vem o nosso John. E você falando tudo isso, uma outra característica também, dessa liderança manipuladora, é que, quer filhos estéreis, né? Yes. Ele não quer multiplicação, ele quer crescimento só. Exato. Então, vou acumulando filhos, 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 que nunca se tornam pais. Exatamente. Eu quero todos estéreos, né? Então, essa cura, ela é tão simbólica de tudo isso, né? Agora, antes da gente encerrar, você falou de todo esse sistema de Jezabel, mas, me fala então um pouco sobre Jesus, e, e como é que é o sistema de Jesus, ou melhor, o reino dele, e a liderança dele? Ai, eu falo de Jesus, chega o, o, o olho quer chorar. Eu olho pra Jesus, e ele diz assim, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai um efardo que é leve, meu jugo que é suave, aprendei de mim. Eu sou manso, e humilde de coração. A escritura também vai dizer, os teus mandamentos, Senhor, não são penosos. Não é que eles não são mandamentos, eles são mandamentos, mas eles não são penosos, sabe? A bênção do Senhor, ela é boa, ela enriquece, não acrescenta dores. Então, quando eu olho pro Cristo crucificado, ele não me instiga a fugir da cruz, ele me chama pra ir pra cruz, mas é leve, não é penoso, sabe? E é cumprindo um mandamento. E é de um coração pastoral de Jesus. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Quando ele fala sobre isso, eu tenho a voz do Senhor, né? Ele diz, ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus agora. A voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor faz tremer o deserto. Quando eu penso sobre isso, cara, a voz do Senhor, o verdadeiro pastor, tudo aquilo que tá seco dentro de mim, ele sacode, sabe? Ele faz mudar, ele faz um caminho aonde eu não consigo imaginar que possa haver caminho. Essa é a voz do Senhor. A voz do Senhor faz da cria. Ela faz nascer coisas. Ela não me deixa estéreo. A voz do Senhor faz da cria. E ele diz, eu as conheço, a voz do Senhor me leva, o verdadeiro pastor me leva pra um lugar de intimidade. Onde eu não preciso fingir ser quem eu não sou. Onde eu não preciso ser o cara da vez. Onde eu não preciso assumir um mundo de responsabilidades que eu, Deus sabe, eu não dou conta. Eu não preciso me matar numa obra que é minha com a desculpa da obra de Deus. E isso que eu sei que o Senhor não vai fazer. O Senhor não vai mais assinar os nossos projetos como se fosse o projeto dele, sabe? Deus não vai mais fazer isso. Eu creio que Deus vai fazer isso no Brasil. Ele vai falar o seguinte, esse projeto aqui é seu, eu não assino. Eu não assino. Mas o verdadeiro pastor fala assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava até conversando com uma amiga esses dias, você já reparou no Salmo 23? O salmista diz assim, o Senhor é meu pastor. A gente tem a tradução em português, nada me faltará, né? Mas eu não sei você, mas já me faltou o teto, já me faltou comida, já me faltou amigo, já me faltou dinheiro, já me faltou tudo. Mas uma coisa não me faltou, o Senhor não me faltou. Ele não me falta, Ele é suficiente. E aí Ele diz, Ele me faz descansar. Ele não me faz trabalhar. Ele me faz descansar. Essa é a coisa do verdadeiro pastor. pastor, a gente não quer descansar. Ele me faz descansar. É o contrário. Os falsos pastores estão querendo fazer você trabalhar. Produzir, 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 produzir. E te deixa descansar para você trabalhar mais. Para você trabalhar mais. Mas o verdadeiro pastor que nunca falta, Ele te faz descansar. Trabalhar a gente sabe, Douglas. Trabalhar, funcionar a gente funciona. Mas descansar, você precisa de um nível de confiança em Deus mais elevado. Você precisa conhecer o pastor. Então, o verdadeiro pastor, Ele me leva para a água de descanso. Aí Ele refrigera a minha alma. Aí Ele me guia por veredas. Agora Ele fala, não, tá bom, agora vamos caminhar por veredas de justiça. Não porque você é bom, mas por amor do meu nome. Sabe? Aí Ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E essa é uma coisa do falso evangelho que Ele está dizendo que você não vai sofrer. Se você sofrer é porque você pecou. Se você sofrer é porque você não deu o dízimo, a oferta. Se você não der, aí porque você vai gastar com remédio. Sabe? E se você está sofrendo é por causa de alguma coisa que você fez. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, é o que Jesus disse. Eu amo, quando em Salmo Ele diz, bem-aventurado o homem generoso, no dia da sua enfermidade, o Senhor vai afofar o seu travesseiro. Então, quando eu olho para Jesus, Douglas, e eu vejo a beleza desse pastor, a doçura desse pastor, que não é que Ele vai me impedir de andar pelo vale da sombra da morte, às vezes eu preciso passar por lá. Não é que Ele vai me impedir de viver a enfermidade, mas eu não passo o vale da sombra da morte sozinho. E na enfermidade Ele faz questão de saber se meu travesseiro está fofo. Sabe? Eu não sei se você já passou muito tempo no hospital, eu já precisei ficar muitos dias em hospital quando fiquei internado, etc. O corpo dói, você não encontra posição. Às vezes tudo que você quer, quando você não consegue se mexer, é alguém para levantar um pouquinho mais o travesseiro, porque você está descendo, já está todo desconjuntado. E esse é o nosso Jesus. Esse é homem de dores que sabe o que é padecer. Ele sabe o que é padecer. Nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer de nós. Antes em tudo Ele foi tentado, mas sem pecado. E porque Ele foi tentado em tudo, Ele sabe quanto dói, mas Ele não se dobrou. Ele está dizendo eu te sustento, sabe? Eu te seguro. Então, quando eu olho para Jesus, é como a Escritura diz, quando nós olhamos para ti, nós somos iluminados e nós não ficamos confundidos. Toda a resposta da minha vida está no pastor Jesus. que Ele termina o Salmo dizendo bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. As pessoas falam muito isso para mim. Eu sou mais na lata, principalmente nas redes sociais, mas na vida. Aí não dá para esconder isso. E as pessoas falam você não tem medo de perder seguidores? Eu falo não. Eu tenho dois seguidores na minha vida que eu preciso, eu não abro mão. Bondade e misericórdia me seguirão. todos os dias da minha vida. Eu habitarei seguro na casa do meu Deus. E não está falando das quatro paredes da igreja. Está falando dele mesmo. Ele diz lá no final do livro que não tem nem templo. Ele é o templo. Habitarei seguro nele, em quem ele é. Então, quando eu falo de Jesus, eu falo da razão da minha vida. Se não for ao Senhor, mora de Israel. mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. Glória a Deus. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a esse tempo aqui. Obrigado por rasgar, por abrir, por... uma coisa que o Senhor tem nos ensinado muito, você está assim, mais perto da gente, da Val, de mim, é que o nosso Deus é um Deus ferido. E o nosso Deus não tem medo de feridas. Na verdade, talvez seja o grande microfone de Deus, o grande púlpito dele, são feridas. a grande pregação dele é... eu acho assim, é assustador você pensar que ele podia no corpo glorificado ter resolvido as feridas. Ele deixou lá. Deixou lá. Deixou lá. Por toda a eternidade vai estar lá essas feridas, porque as feridas têm poder para curar. Obrigado por deixar a gente tocar nas suas feridas hoje. Amém. E eu tenho certeza que liberou cura para muitas pessoas e eu queria até pedir para você que está aqui com a gente, comentar aqui, escrever, talvez falar aqui do seu testemunho, da sua experiência para outros que estão aí ouvindo e mais pessoas podem ser abençoadas. Pega esse link também, manda para todo mundo, seja aí talvez um canal de Deus, se lembrou de alguém, veio alguém na sua mente, manda também. Se inscreve aí no canal para você receber tudo. Continua acompanhando a gente aí. Obrigado, minha amiga. Deus abençoe você. Amém. Daniel, John, todo mundo, viu? Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Deus abençoe você.